O governador eleito, Wilson Lima, participou hoje do Fórum de Governadores na sede do Conselho Federal da OAB em Brasília. No evento, o governador pediu a permanência da Força Nacional no Estado, enviada logo depois do massacre no Compag, no ano passado. Ele ainda defendeu mais investimentos em ações de combate ao tráfico de drogas e contrabando de armas, principalmente na região de fronteira. Deputados eleitos e reeleitos se preparam para a diplomação que acontece na próxima segunda-feira. Alguns documentos ainda precisam ser entregues por eles e o prazo já termina nesta sexta-feira. Alessandra Campelo, do MDB, comemora a chegada de mais deputadas à Casa Legislativa. No próximo ano, o número de mulheres será três vezes maior. Então nós seremos quatro deputadas estaduais e eu acho que isso é uma conquista para que as bandeiras de luta das mulheres sejam mais valorizadas no próximo mandato. O julgamento das contas da campanha já foi feito pelo TRE. Mesmos que tiveram contas reprovadas, ainda podem ser diplomados. Inclusive Saulo Viana, preso provisoriamente pela Polícia Federal, acusado de crime eleitoral e liberado nesta quarta-feira. Como as contas dele foram analisadas, Saulo será diplomado e seguirá respondendo ao inquérito judicial. O pré-requisito para a diplomação é haver o julgamento das contas. Uma vez que os diplomáveis, ou seja, os eleitos e suplentes, entregaram suas contas, elas foram analisadas e passaram pelo crivo do Ministério Público, estão aptos a serem julgados. Termina nesta sexta-feira o prazo para que todos os eleitos do sexo masculino possam apresentar documentação de quitação com o serviço militar. Até dia 31 de dezembro, todos que têm 45 anos devem comprovar este documento. Caso contrário, não vão poder participar da diplomação no dia 17 de dezembro. Essa obrigação é exclusiva de quem tem até 45 anos. 13 novos deputados assumem em 2019. A gente fala de economia, a produção de motocicletas fabricadas aqui no Polo Industrial de Manaus, esse ano aumentou mais de 16%. Os dados foram divulgados hoje pela Abraciclo. Manaus possui 118 mil motocicletas. É a oitava maior capital do Brasil com o maior número deste tipo de veículo. E o Talmir quer entrar para essa estatística. Sonha em comprar um transporte próprio e veio pesquisar os preços. A gente está adquirindo outro produto aí. A cada ano a gente troca de motocicleta. E essa alta na procura vem movimentando o mercado. Comparado a 2017, a nossa empresa faturou 48% a mais do que o ano de 2017. Assim como o Talmir, muitas pessoas tiveram a mesma vontade. Compraram uma moto. Em 2018, o setor de motocicletas teve um crescimento de 17,5% comparado com o mesmo período do ano passado. Foram fabricadas mais de um milhão de unidades. Esse resultado foi divulgado pela Abraciclo, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares. É um motivo para a gente celebrar. Chegando, já com o ceno dezembro, devemos fechar na casa acima de um milhão de unidades. Já fazia dois, três anos que a gente não chegava nesse patamar. Para 2019, a entidade projeta um crescimento na produção de 4,3%, o que deve chegar a um número de 1 milhão e 80 mil unidades fabricadas. E além disso, focado em acessibilidade de preços. Nós não só estamos buscando aqui produzir bicicletas de médio e alto valor agregado, também bicicletas acessíveis para atender a todos os consumidores. E até o repórter entrou na estatística em 2018. Dessas mais de um milhão de motos fabricadas, uma foi a minha. Agora o esporte, você vai conhecer a história de um jovem atirador. Ele tem apenas 18 anos de idade e já é campeão brasileiro de tiro prático. Mário Barbosa Neto, atleta da modalidade tiro prático. Amazonense, universitário no ramo de engenharia. Mas a paixão do garoto é ter alvo, concentração, mira e tiro certo. Começou a treinar com arma de ar comprimido. Aos 12, teve permissão judicial e começou a participar de campeonatos. Um dos meus sonhos é virar um atleta que vive só do tiro, um atleta profissional. Hoje eu faço faculdade, mas o tiro sempre me ajudou em várias questões. Por exemplo, foco, concentração, serenidade. Então o tiro nunca veio a me atrapalhar, sempre veio a somar na minha vida. O maior incentivador do Mário Neto foi o próprio pai, que também é um apaixonado pelo tiro prático. E olha que hoje o jovem tem 18 anos e já é campeão brasileiro. E ele começou bem cedo, com apenas 10. Eu comecei a ver que ele começou a se interessar e vir para o clube comigo e acabou despertando essa paixão nele. E a gente começou a verificar a segurança do esporte, outros pais vindo, trazendo filhos para brincar. Uma brincadeira extremamente saudável. O jovem treina no clube de tiro na rodovia M010, que liga Manaus a Itacoatiara. No Amazonas existem pelo menos 50 atletas de tiro prático. Ele acredita que a modalidade precisa de mais incentivo. É muito difícil conseguir patrocínios, apoios, justamente por se tratar de arma de fogo. Então ainda tem muito preconceito. É uma das nossas lutas diárias, conseguir passagem, conseguir algum incentivozinho para participar dos campeonatos. Apesar do pouco investimento, as vitórias são muitas. Ele é tricampeão brasileiro na divisão estandarte categoria júnior, bicampeão brasileiro na categoria light, campeão pan-americano júnior e terceiro colocado no campeonato mundial realizado na França no ano passado. Garoto de sucesso. E ele mira em conquistas ainda maiores. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui com imagens ao vivo da Avenida Constantinoneri, onde ainda ocorre um grande congestionamento por conta da manifestação de ex-funcionários da Unimed Manaus. Uma ótima noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. E os motoristas, é claro, devem evitar essa área. Até lá. É uma manifestação urnaira que fique claro para toda a sociedade anabonente, para toda a sociedade manolada. Nós não estamos aqui à toa. Nós estamos aqui reformando os nossos direitos, reivindicando os nossos salários que deixaram de ser fraco. Nós queremos as nossas respostas, reivindicando os nossos salários que deixaram de ser fraco.